É aquilo que eu comentava outro dia sobre o Louis Lavelle e a memória, aquele livro, Regras da Vida Cotidiana. Como é que você pode ter uma aplicação prática daquilo, de você não transformar o conhecimento que você adquire em uma ocupação ali da sua memória? É um jeito, um processo um pouco complicado de se explicar, mas é fácil de se entender. Acontece o seguinte, toda a fruição de arte, de obra de arte, ela é baseada também na imaginação. Você não consegue fruir uma obra de arte sem que a sua imaginação trabalhe. Você se depara com uma obra e aquela obra ali evoca algo em você. Então, você nunca vai chegar diante de uma obra ali e ter uma surpresa absoluta de algo que você nunca viu na sua vida. Você vai alimentar expectativas ali com relação àquilo. Por exemplo, quando você vai num concerto, você se senta ali na poltrona e a orquestra começa a tocar uma música. Você está ali sentado e aquela música, conforme vai tocando, a orquestra vai tocando, aquela música evoca ideias na sua mente. Aquela música evoca imagens. Aquela música evoca situações. Então, por quê? Porque você, aquela música, contém ali de esperta determinadas emoções e você associa aquelas emoções às situações que você viveu na sua vida. Ou então, você passa ali a imaginar a realização de, ouvindo aquela música, a realização de um sonho, de estar em algum lugar, ou de estar com uma namorada, ou de estar numa... Não sei, em alguma situação que seja do seu agrado, ou então que você imagine se realizando. As pessoas, todo mundo que escuta música, passa por isso. Muitas pessoas se envergonham. Elas pensam, não, eu não vou falar que isso acontece comigo porque isso vai parecer aos olhos de pessoas, dos entendidos, que eu sou um ignorante, que eu estou aqui fluindo a arte de uma maneira de devaneios, ou então que eu estou aqui simplesmente fantasiando uma coisa que é muito inferior ao que a obra, uma obra clássica está aí sendo executada e tal. Mas a verdade é que isso se passa com todo mundo. Por quê? Porque a música foi criada para isso. A música foi criada para despertar determinadas emoções, para instaurar no indivíduo ali determinado estado de espírito, para fazer com que o sujeito imagine situações, se realize, ou que ele tenha um escape ali. Então, toda a fluição de arte está relacionada à imaginação. Então, é uma fantasia, é uma imaginação, é uma realização imaginária de alguma coisa. Você se esforçou para que essas imagens que você está ali evocando durante a audição de uma música, você se esforçou para que essas imagens ficassem gravadas na sua memória? Não, essas imagens ficaram na sua memória porque elas têm algum valor para você, elas significam alguma coisa. Então, você, ao ouvir a obra, aquela obra musical ali, você evoca aquelas imagens, aquelas situações que são da sua própria constituição. Aquela ali é um conhecimento que você tem de determinada situação, de determinado sentimento. E aquilo ali, você não fez esforço nenhum para ter aquelas evocações. Então, da mesma maneira, você, diante de uma tela, você vai se deparar ali com algo, uma matriz de evocações. Então, você, diante de uma tela, de uma batalha, você vai ver ali pessoas sofrendo, você vai ver cenas de mortes, pessoas que estão sendo mortas ali na sua frente e tal. Claro, são representações, não tem ninguém sendo morto ali. Mas a obra, ela suscita em você aquela imaginação ali. Então, muitas vezes, você, diante de uma obra, com tal grau de realismo, com tal grau de preciosismo, não só de execução, mas de composição também, porque a composição numa obra é essencial. O percurso que o seu olhar faz na leitura, ali de uma cena, muitas vezes é o elemento principal da obra que estabelece ali o estado de espírito que você vai ficar e que é o estado de espírito do soldado, a percepção, uma composição em turbilhão, que evoca a situação praticamente caótica de uma guerra. Então, você sempre vai olhar uma cena, vai ouvir uma música e vai ter essas evocações. mas nada disso você se esforçou para ter na sua mente. Elas vieram ali, você viu um filme e tal, você estava andando na rua, viu uma cena de uma pessoa sofrendo, e quando você vê aquela obra ali, aquela obra ali remete você àquela situação da vida, uma situação real. Então, esse é o sentido que você pode empregar, o sentido prático que você pode empregar, com relação à ideia que Louis LaVelle defende, do seu conhecimento não ocupar lugar na memória, porque você não se esforçou para que aquelas cenas que são evocadas na sua imaginação fossem gravadas ali, ficassem registradas na sua mente. Então, esse sentido dessa observação do Louis LaVelle, é o sentido mais prático. Quando você vê, por exemplo, vou dar um outro exemplo, uma cadeira, uma pessoa vai em uma exposição e se depara ali com uma cadeira. Então, a pessoa pode ver a cadeira ali apenas como um objeto. Se o sujeito ver ali a cadeira, tá. Mas a fruição daquela cadeira, ela passa pela consideração de todo o universo a que aquela cadeira está relacionada. Então, a cadeira, vamos supor, a cadeira da década de 1950, então você, ao ver aquela cadeira, aquela cadeira se transforma numa matriz ali, de evocações, de recordações, de tudo o que você viu relacionado aos anos 50. Aquela cadeira se transforma ali num paradigma do design dos anos 50. Então, você se lembra de coisas, associa àquela cadeira, à corrida espacial, de vários fatos históricos relacionados àquela cadeira. Tudo isso está ali naquela cadeira. Então, a vida do designer, outras obras que ele fez, enfim, a importância daquela cadeira para a história do design. Então, é nesse sentido que você deve considerar a fruição da obra e é esse sentido que o Louis Laverne coloca com relação à sua memória, do seu conhecimento não ser algo que está apenas ocupando um espaço ali na sua memória, mas de algo que você tem dentro de si e que aquilo ali se relaciona com os objetos e as obras com que você vai entrando em contato.